Oi pessoal, Alphaloud aqui e eu vim falar hoje sobre o QA Vesper. A QA é um braço da marca Kinera, que é uma marca já conhecida de fones de ouvidos chineses. E o seguinte, a Kinera não perambula muito entre as reviews de algumas pessoas aqui no Brasil por conta de serem fones até caros, porque eles entram mais na linha dos fones custom. Fones custom tem um esmero melhor, uma construção bem mais trabalhada e consequentemente fones custom tem uma perfuração bem específica e uma ótima qualidade de som. E também tem um encaixe mais específico nas orelhas. Normalmente fones custom são feitos sob encomenda e podem, sei lá, pular de 500 dólares acima. Então é muito caro realmente para a nossa realidade e para a minha também. Mas a QA, ela propôs com o Vesper um fone que tem uma apresentação que pode ser bem elegante e ao mesmo tempo barata comparado aos fones da principal Kinera. QA significa Queen of Audio, ou seja, a QA é uma marca dedicada a fones para o público feminino. E o Vesper, ele chegou já batendo e batendo de frente com muitos fones. Você tem a abertura da caixa, você já de cara vê dois cartões de papel com as informações da resposta de frequência, redes sociais, as especificações e você tem a case em um berço de espuma. E quando você abre, você já tem o fone, o cabo e as ponteiras. Tem três pares de ponteiras pretas e três pares de ponteiras pretas e azuis, em que você em volta do bocal é azul. Você, não sei para que essa diferença, até porque você coloca no ouvido, você vai ouvir o som e você não vai ver a cor azul dentro do seu ouvido. É só para dizer que é diferente. Mas eu gostei realmente da case, eu achei uma case de ótima qualidade, uma case que eu acho que simula cor, é um material muito bom e o cabo eu achei de ótima qualidade. É um cabo trançado que passa muita segurança e que tem uma durabilidade que, assim, eu boto muita fé que quem comprou o meu Vesper vai ter ido por bastante tempo. Já o fone, ele tem uma configuração de uma armadura balanceada da Knowles para médios e agudos e um falante dinâmico para os graves. Eu achei de cara que eu tinha sofrido um golpe. Porque o fone é tão leve, mas tão leve, que eu pensei que não tinha nada dentro. E quando eu vejo o fone em si, diferente de alguns modelos, como por exemplo o Moondrop Area, por exemplo, que é um pouquinho mais caro que o Vesper, que é um fone pesadinho e o cabo é leve. E nessa ocasião, o cabo é mais pesado que o fone. É uma coisa até ilusitada. E quando você coloca no ouvido, você tem um ótimo isolamento e um encaixe, assim, de dar gosto. De você ter um fone nos seus ouvidos e ter uma boa experiência. E vamos falar sobre o som. Sinceramente, eu gostei muito do que é o Avespa. Muito mesmo. Eu acho que ele é um fone extremamente bem resolvido, com uma tonalidade bem executada e bem definida. É o seguinte, eu, antes, quando eu recebi, eu achei que teria um som mais enérgico, com mais vida, comparando até fones da KZ, como por exemplo os S10 Pro. O Léo do Mair de Headphone disse que ele é como se fosse um upgrade do KZ S10 Pro. E vamos começar aqui, pelos graves. Os graves, eles não são de um base head, eles não são fortons, não são maçudos, não tem uma pegada de massa, mas eles são bem definidos, eles têm um posicionamento correto, eles não invadem as frequências dos médios de uma forma que é exagerada. Eu enxergo muito controle. Não que chegue ao nível do equilíbrio, mas eles são fortes, mas eles têm uma boa textura e têm um bom impacto, mas eles não necessariamente são graves que vão encher os olhos de base head. A sonoridade dele, inclusive, é em U, que são os graves fortes, médios bem recuados e agudos saltados, junto com os graves, dependendo de como é feita, inclusive a questão da presença, inclusive, essa resposta de frequência. Já nos médios, eu acho que também tem uma ótima definição. Eles não são, como posso dizer, não são tão musicais assim, não são tão melodiosos, mas eles têm um controle, uma competência que eu até fiquei surpreso, porque... Os vocais do Vesper, mesmo eles sendo muito recuados para médios em uma sonoridade em U, eles não são coadjuvantes, eles têm uma ótima presença, têm um bom corpo e nada é comprometido com a apresentação dos graves. A apresentação de guitarras é muito boa, ela tem um corpo bem legal, tem uma boa definição, é um som que você vê uma distorção de guitarras bem executada e bem presente para você. Só que eu achei a apresentação de guitarras inferior um pouco à do Cabrinha Hobby, só que a do Cabrinha Hobby você tem que levar em consideração que não é sonoridade em U, é sonoridade um pouquinho mais em V e um pouquinho mais quente. Já na questão dos agudos, é uma apresentação na qual, como é que eu posso dizer, ele não é a coisa mais definida do mundo e, novamente, ele tem um controle, ele é bem definido, ele tem uma resolução legal, bem bacana, só que, em alguns momentos, você sente que os agudos podem ser um pouco finos, falta um pouquinho de brilho, é isso que é o que me incomodou um pouco no Vesper, ele falta um pouquinho de brilho, não que ele seja um fone escuro, nada disso, mas, talvez, um pouquinho mais de brilho ou um pouquinho mais de pico na região da presença, faria dele um fone mais aberto. O palco sonoro dele, ele tem uma apresentação que é mais vertical, sabe? Você tem um boom de bateria um pouquinho mais aqui, você tem as guitarras mais horizontais e você tem o prato de bateria um pouquinho com uma altura bem interessante. Os vocais também, eles têm uma boa distribuição. Só que, eu não enxergo o Vesper como o melhor fone de todos, eu enxergo ele como um fone muito competente, um fone bem definido, um fone muito bem resolvido. E, concluindo, eu, sinceramente, acho que o Vesper é uma excelente opção nessa faixa de preço, dos 60 aos 70 dólares. Só que, eu prefiro usar o S10 Pro por conta de eu gostar de um fone mais energético, esse perfil com um som mais vivo e energético. Já o Vesper, eu não enxergo esse fone tão vivo e energético como eu achei que ia ser. Eu enxergo um fone muito bem executado, muito competente, um fone bem definido, mas que, para mim, falta um pouquinho de brilho, os agudos são um pouquinho finos e, talvez, pode ser um fone um pouquinho mais chatinho para quem é mais fã da KZ. Mas, para quem é audio-office, sem dúvida, vai achar o Vesper um upgrade aos S10 Pro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Para quem já tem o Vesper, eu sei que tem muita gente que está amando esse fone, mas pode ser um pouco divisivo eu ter dito que eu não acho ele melhor que os S10 Pro em som, porque é questão de gosto. Não quer dizer que o Vesper é inferior aos S10 Pro. Talvez, uma coisa aqui e ali faça com que eu prefira os S10 Pro. Por exemplo, a questão dos médios do KBR Hop. Eu prefiro eles ao do Vesper. Só que ele não é melhor do que o Vesper. Não é questão do som em conjunto. Mas, são calcanhares de aqueles que você tem que levar em consideração. Não só a questão do preço, apresentação, cabo, ponteiras, mas o som é o mais importante. Ele precisa te agradar. Não é questão de dinheiro, status, configuração de 437 armaduras balanceadas com drive dinâmica que a KZ às vezes tenta empurrar para você, que é o essencial. O essencial é, você está gostando do som, você está gostando da sonoridade, você está gostando do conforto e o isolamento que está te passando. Isso é o mais importante. Você tem que entender isso. E, para mim, o Vesper é uma excelente opção. Mas, entre os S10 Pro e o Vesper, eu prefiro os S10 Pro. E é isso, gente. Um forte abraço.